Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que alguém a te quer Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que alguém a te quer Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que alguém a te quer Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são Eu já sei o que show as praias são O dedo caiu dos olhos teus Lá em as camadas das pães Quero sorrir, é alegria Não recolher os meus olhos Eu já sei o que julgo as glórias Eu já sei que alguém não te quer Eu já sei o que julgo as glórias Eu já sei o que julgo as glórias Eu já sei que alguém não te quer Eu já sei o que julgo as glórias 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 Obrigado.